Música Olá, bom dia! Bom dia, começa agora a Acre Rural, o seu programa, o programa do Homem do Campo, o programa de quem produz. Nesse início eu gostaria de mandar um abraço aos produtores de todo o nosso estado do Acre. Você do Vale do Juruá, você aqui de Rio Branco, Senador Guilmar, Capixaba, Bujari, de Acrelândia, enfim, de todo o nosso estado. Muito obrigada pela audiência! Nós vamos iniciar o programa Acre Rural de hoje falando da campanha do IDAF sobre o combate à brucellose. A Acre vive uma nova etapa no programa de brucellose e tuberculose. Foi feito um acordo entre o Ministério da Agricultura e o órgão executor para colocar em prática o programa de brucellose e tuberculose, que já existe desde o ano de 2004. Para garantir a efetiva ação e os resultados esperados, foi estabelecida uma portaria que cria o programa estadual, devido às peculiaridades da região. A meta é aumentar o índice de vacinação e retirar de circulação animais contaminados com a doença. A brucellose, ela é uma doença que além de ser zoonótica, ela tem um caráter econômico forte. Estima-se que de 10 a 15% da produção de carne e leite é minimizada por ano com a questão da brucellose. Isso já tem dados divulgados pela Organização Internacional Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, que o Brasil perde anualmente em torno de 32 milhões de dólares com a brucellose. Então, diante desse fato, a brucellose é o programa da Vê no Estado do Acre. Nós estamos aqui, através do IDAF, pedindo à parceria do produtor rural, a contribuição para que esse programa realmente seja implantado na sua efetividade. Porque a brucellose, ao contrário da aftose, ela é uma doença mais de caráter crônica, certo? E permanece por muito tempo no rebanho, muitas vezes sem ser percebida pelo produtor rural. E isso ocasiona prejuízos que talvez ele não note pelo fator da doença ser crônica, né? Então, geralmente, no animal do primeiro parto, ele tende a abortar. A partir da segunda cria, esse aborto diminui consideravelmente. A partir da terceira cria, o animal vai parir todos os anos, só que muitas vezes ocorrem natimortos ou animais fracos. E o prejuízo econômico que ocorre com ele é a questão que aumenta o intervalo entre partos. Um gado de sede de 12 meses passa até 20 meses. E também, o sinal clínico que o produtor pode observar é a retação da placenta, né? Após que a vaca pare, ela não esvazia, como é chamado no campo. Então, isso pode ser um grande sinal da presença da brucellose na propriedade. Mas atenção, produtora! A vacinação contra a brucellose deve ser acompanhada por profissionais treinados, evitando assim problemas com a saúde das pessoas envolvidas na vacinação. A vacina da brucellose é uma vacina constituída por um micro-organismo vivo. Então, por ele ser constituído por um micro-organismo vivo, ele precisa de um acompanhamento e precisa também de uma proteção. Você tem que usar os equipamentos de proteção individual. Olha, a vacina, ela pode contaminar quem manipula com ela, o produtor, o técnico, o veterinário, através de um acidente, né? Quando a agulha, você acidentalmente se perfura com a agulha que está ali fazendo vacina. Quando ela respinga na pele, que pode ter uma solução de continuidade, pode pegar. E também quando respinga no olho, por isso que tem que usar todo o equipamento, óculos, né? Porque as vias dela, você absorve ela através da boca, né? Quando você ingere o alimento contaminado, no caso o leite e a carne contaminada. Percutâneo, quando você, no caso da acidente com a vacina. Ou então, quando você, no pasto, você vai pegar uma vaca que aborta, o feto está lá, ele está totalmente contaminado. Você pega naquele feto, a probabilidade de você contrair pelo número de brucela que tem ali é muito grande. Aí, quais são os sintomas que o homem desenvolve, né? No início, ele desenvolve um sintoma parecido com gripe. Por isso que é difícil de diagnosticar. Tem estudos que provam que só 10% das pessoas que são contaminadas conseguem ser diagnosticadas, né? E aí, diagnosticado o tratamento, são em base de seis semanas, o médico faz associação de três antibióticos, o tratamento é de seis semanas. E a brucelose, ela é uma zoonose que causa muitos problemas para o ser humano, né? Ela, menos de 10% são diagnosticados no país, né? E ela é uma doença de nível ocupacional. Quem são as pessoas mais atacadas por ela, né? Que tem elas com mais frequência? São as pessoas que manipulam com os animais. São os produtores, né? Que mexem, são os médicos veterinários, os técnicos. E também, quando chega no produto final. Quem são? Nos frigoríficos, nos abatedouros, são os magarefes lá nos açougues, né? Então, todo mundo está mexendo com esse produto que pode vir a estar contaminado. Então, essa vacina, ela é feita nos animais de três a oito meses, né? E porque ela confere uma imunidade até sete anos. E por que não pode vacinar esses animais adultos com a B19? Porque, se não, esses animais adultos, eles ficariam, sempre que você faz exame, respondendo como se ele tivesse uma doença. E ele não teria. Então, no caso, para os animais adultos, a vacina seria uma outra, a RB51, né? Mas como ela é um pouquinho mais cara, e o programa, o foco do programa é os animais menores, né? São os de três a oito meses. O IDAF intensifica a campanha Brucelose, vacine suas bezerras de três a oito meses, é lei. A partir do dia 1º de outubro deste ano, só será emitida a guia de transporte animal após a comprovação da vacina de Brucelose junto ao IDAF. Bezerras de três a oito meses devem ser vacinadas contra a Brucelose. O IDAF, em convênio e parceria com o Ministério da Agricultura, começou a exigir a vacinação contra a Brucelose nos rebanhos do estado do Acre. Tendo em vista que já existe a lei, aportaria a instrução normativa número 6 de janeiro de 2004, que regulamenta o programa Brucelose e tuberculose. E o Acre já era para estar realmente cobrando, através da emissão de GTAs, a vacinação das propriedades, né? Das bezerras de três a oito meses, as fêmeas. Mas por deficiência de vacinadores e médicos veterinários que façam esse trabalho, que só quem pode fazer a vacinação são médicos veterinários habilitados, cadastrados, e agentes vacinadores, ou seja, pessoas capacitadas através de custos de agente vacinador para a Brucelose, atualizados e autorizados por médicos veterinários. Por quê? Só o médico veterinário é que pode fazer o receituário para que seja comercializada a vacina, porque a casa comercial não pode comercializar a vacina para o produtor sem o receituário do médico veterinário, e só o veterinário pode dar o atestado. Tendo em vista que nós temos, no momento, poucas pessoas para trabalhar, né? O estado do Acre, nós temos poucos técnicos, nós estamos capacitando grupos de pessoas para praticar vacinação de Brucelose, né? No momento que a gente termina esse ciclo de cursos, capacitações, a gente realmente vai cobrar como manda a legislação, como exige a legislação. Se na propriedade existem fêmeas, é obrigatória a vacinação, porque nós estamos fazendo saneamento da propriedade, né? Então a propriedade tem que ter o atestado de vacinação da Brucelose nas bezerras de 3 a 8 meses, independente de estar transitando, transportando machos ou fêmeas, certo? Então é necessária a propriedade. A não ser que seja uma propriedade que só crie macho, certo? Nunca teve fêmeas, aí sim, não é obrigatório a vacinação, o atestado de vacinação desses animais. Os profissionais do IDAF estão visitando propriedades e orientando os produtores a vacinarem as bezerras de 3 a 8 meses. A nossa importância é que ele está garantindo, ajudando a garantir nosso rebanho, né? Que essa vacinação é muito boa para nós produtores e está garantindo o nosso rebanho, que o nosso rebanho está sendo bem valorizado, não tem risco, né? Se nós vacinarmos, não corre o risco. E é isso aí. E o que eu digo para os produtores, que ajudem o povo do IDAF, ajudem a vacinar e, entendeu? Controlar seu gado, para a gente ter um rebanho bem controlado. Música Música Música